Eu sei que tá tentando me esquecer Doquei o meu contato pra você Mas não adianta nada se no fundo o coração ainda quer me ver Seu corpo ainda pega aquele beijo meu E no final das contas viu de não valeu Você dá tantas voltas só pra perceber Que seu amor sou eu Tava achando que era assim só me esquecer Seu coração tá até indo de você Cê acha que esse amor não tem valor Confessa pro seu coração Cê tá querendo me expulsar da sua vida e ele diz que não Eu sei que tá tentando me esquecer Doquei o meu contato pra você Mas não adianta nada se no fundo o coração ainda quer me ver Seu corpo ainda pega aquele beijo meu E no final das contas viu de não valeu Você dá tantas voltas só pra perceber E no final das contas viu de não valeu Tava achando que era assim só me esquecer Seu coração tá tentando me esquecer Seu coração tá até indo de você E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti